Estou aqui no posto do Conjunto Padre Donald, que foi o posto escolhido para atender as pessoas que têm síndromes gripais. A novidade, uma novidade interessante, importante, é a entrega desses kits com os medicamentos. Não é isso, Giane? Giane vai explicar um pouquinho para vocês e o doutor Júlio vai explicar como é o funcionamento aqui no posto. Exatamente. A Prefeitura de União, ela implementou esse enfrentamento da Covid-19, um protocolo medicamentoso para a população, para que possamos fazer com que os nossos pacientes evitem ter que usar o leito hospitalar. Quais são os medicamentos que contêm no kit medicamentoso? Nós temos a cloroquina, a prednisona, loratadina, o paracetamol e a vitamina C. E a azitromicina também. O paciente que tiver síndrome gripal ou suspeita de Covid, eu tive contato com paciente com Covid positivo, pode vir aqui na nossa unidade. Ele vai ser avaliado pelo técnico de enfermagem. Depois o enfermeiro passa para nós médicos, onde a gente vai poder avaliar e ver qual a necessidade da medicação que ele vai ser tomado. É isso aí, pessoal. Obrigado aí. Um abraço. Obrigado.